Gravando mais um backtest, vou fazendo só mesmo porque não tem quem faça comigo, é um pouco complicado, vamos fazer do dia 9, por isso que estamos requisitando do dia 10. Vamos pedir o grafo de dia. Fazer as marcações. Fazer as marcações. Fazer as marcações. Só para vocês. Aqui temos uma negação e um gatilho rompido sem teste. Acredito que seja mais fácil esse. Isso. E aí 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 Ah, esqueci de novo. A garbinha da cor dela, estou costumando botar essa cor. Vamos passar o primeiro quinto. Chegou nem perto. Tocou dois pontos para lá. E fechou assim. O próximo tem que romper. Vou tirar o print aqui de novo desse negócio e vou perguntar para o professor. E surgiu a dor. Então, vamos adiante. Deixa eu ver. Temos um fundo. Tocou no fundo. Tocou no esponho de parada. O que ele tem que romper? Tem que romper os três. Os dois pontos parados no fundo. Porque tocou. Tem que romper só esse. Esse e esse. Como é que é. Eis a questão. Ponto. 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 Se foi isso. Ele não cumpriu com a migração. E não testou nenhum deles. E subiu para os cinquenta por cento. E subiu para os cinquenta por cento. Então, o três tem que romper a máxima do dois. Ele tocou no ponto de parada aqui. Outro ponto de parada aqui. Tanto pelo ponto de parada quanto por cinquenta por cento. O três tem que romper a máxima do dois. Não cumpriu com a obrigação. Do estoque no ponto de parada. Vejam desconto por cento. Dois. É. Talvez venha um. Teimoso. A obrigação é de fechar. Abaixo da mínima do três. E. Se fizer. O. O alvo seria mais. Aqui. É. 50 por cento. Deixar aqui. Não. Deixar aqui. Não cumpriu com a obrigação. O próximo tem que fechar. Acima da máxima do quatro. É. A região de 50 por cento ainda. Rompeu. Ponto de parada agora. Rompeu a máxima do quatro. É. Fechou. Rompeu. Deixa eu ver. Rompeu. O cinquenta por cento. Amém. É. Eu vou. O próximo agora tem que. Próximo você tem que fechar a esquema do ponto de parada. Cumpriu com a obrigação. O 7 tem que fechar acima da máxima do do 5. Não cumpri com a obrigação e fez a negação. O 8 veio testar. Abriu a obrigação de fechar abaixo da mínima do 7. Cumpriu com a obrigação. Veio testar a negação. Então, com... Não sei se a fibra tá certa assim. Ou será que esses daqui são da Tigre? Não sei. Talvez o que seja da Tigre, seja da T3. Que tentou se reverter. Tocou na região de 50%. A obrigação do 9 é fechar abaixo da mínima do 7. Ou é romper a mínima do 8. Por ter tocado na região de 50%. Não cumpriu com a obrigação. Não fez negação ainda. E aí a obrigação do próximo. Fechar acima da máxima do 9. Não cumpriu com a obrigação. Não cumpriu com a obrigação. Então, o próximo tem que cumprir a mínima do 8. O 11 tem que cumprir a mínima do 10. Não cumpriu com a obrigação. O 12 tem que cumprir a máxima do 11. Cumpriu com a mínima do 12. O 14 tem que cumprir a mínima do 13. Porque tá na região de 50%. Cumpriu com a obrigação. Cumpriu com a obrigação. O 15 tem que cumprir a mínima do 11. O 15 tem que cumprir a mínima do 11. O 16 tem que cumprir a mínima do 15. Por conta do 50%. Não cumpriu com a obrigação. Cumpriu com a obrigação. E subiu. O próximo tem que cumprir a máxima. Vamos lá. Estão na região de 50%. Então, 17% tem que romper a máxima de 16%. Cumpriu com a obrigação e rompeu os 50%. Vamos ajustar. 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 Acima da máxima do 17%. Não cumpriu com a obrigação. Próximo tem que romper a mínima do 20%. Não cumpriu com a obrigação. Vamos ajustar. Vamos ajustar. Vamos ajustar. Vamos ajustar. A primeira parte do ponto parada que ele tocou. Agora. Tem que romper o ponto parado. Nesse caso. Não rompeu. Reolinou. assim. Não dava para vender. Está dentro da região de 50%. Fez uma negação. 22% tem que romper a mínima do 21%. Cumpriu com a obrigação. Testou a negação. Testou a negação. Testou mais uma vez o ponto de parada. E foi subir primeiro para romper o 50%. Está tocando 50% no caso. A obrigação do 23% é de fechar abaixo da mínima do 22%. Cumpriu com a obrigação. Rompou o ponto de parada. Rompou o ponto de parada. Rompou o ponto de parada. Rompou o 50%. Rompou o ponto de parada. Rompou o ponto de parada. Acho que é isso ainda. Abaixo do ponto de parada. Na região de 50%. Não cumpri com a obrigação. A obrigação do próximo é fechar a máxima de 25. Pode ser padrão teimoso. Mas não deu certo. Eita. Na verdade, ele cumpri com a obrigação que irá fechar abaixo do ponto de parada. Agora que eu lembrei. Isso. Fechar abaixo do ponto de parada. Descer. E o próximo era fechar. O próximo era romper a mínima de 24. Isso. Cumpri com a obrigação. Agora se os 27 tem que romper a mínima de 25. Não cumpriu com a obrigação. Fez uma negação. Do 24. E a obrigação do 28 é de romper a máxima do 27. Não cumpriu com a obrigação do 29. Não cumpriu com a obrigação. Deixa eu ver aqui, tá na região de 50%, o 29 tem que romper abaixo da mínima do 28, cumpriu com a obrigação, tá na região de 5%, o 30 tem que romper abaixo da mínima do 29. Não cumpriu com a obrigação. Próximo tem que fazer o que mesmo, romper a máxima, o 30, 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 Não está funcionando muito bem, porque rompeu várias vezes, não está ajudando. Próximo tem que fazer. Próximo tem que fazer. Repetindo se o 30, o provínio vai ser risco tão mal por primeiras vezes, no número 31. E aqui está virando a mínima King & Rope. Não sei se do 15, do 15 para 16, do 16 em diante, é do 16 em diante, mínimo que ninguém rouca. Complicado, não cumpri com a obrigação da lateral, 33 em fechação da máscara de 32, cumpri com a obrigação, derrubiu aí, um pouquinho derrubou. Aqui tem tudo intermediano. Então, 34 em fechado, acima desse toque intermediário, acima de 33, acima de 32, cumpriu. Agora, se for isso, não cumpriu não, mas eu acredito que cumpriu. Talvez seja esse mesmo. Então, o próprio fechado, acima de 33, não cumpriu com a obrigação, fez negação e eu tô intermediano. Próximo tem que, ó, 36 em fechado, rompei a mínima do 35. Cumpriu. Cumpriu. 37 tem que romper a mínima do 36. Ou seja, antes foi do porcento. Não cumpriu. E no final tem que romper a mínima do 38. E no final tem que romper a mínima do 38. Cumpriu. Não cumpriu. E no 40 tem que romper a mínima do 39. Cumpriu. Pronto. E esse foi o backtest aí. Mais um backtest realizado. Nem sei se foi. Provavelmente não foi com sucesso nenhum. Porque deve estar cheio de erro aí. Agora eu parti pro próximo.